Fala galerinha, beleza? Com vocês aqui de novo o professor Afonso de Física e hoje a gente vai para mais uma aula lá da Física D, aula 9 de Física D de dado, que é sobre prismas. Então pega lá tua postilinha, pega teu material e vamos começar a trabalhar, vamos começar a ralar, valeu? Até os passarinhos acordaram cedo aqui. Ah, antes só uma coisa, me conta, vocês estão bem? Lavando a mão, se isolando, usando máscara, olha, recomendações do OMS, hein? Muito importante fazer tudo isso, joinha? Vamos lá para a aula, vamos ver o que rola com prismas. Bom, antes só vamos lembrar uma coisinha, refração da luz, por quê? Que prisma tem a ver com isso? Então a refração da luz nada mais é do que uma mudança de velocidade devido à mudança de meio. Essa refração da luz, ela pode vir acompanhada ou não de um desvio. Às vezes rola um desvio, às vezes não tem esse desvio. Então, refração, mudança de velocidade da luz, gerado por mudança de meio, que pode ter um desvio ou não, tá bom? Então, recapitulando isso daí. Bom, ó, a velocidade muda quando muda de meio, por quê? Porque tem mais matéria, a luz é uma onda eletromagnética, então tem aquele negócio do índice de refração, que a gente já comentou anteriormente, qualquer coisa, dá uma voltadinha na topostila e olha lá. Velocidade da luz no vácuo, só lembrando, 300 mil quilômetros por segundo ou 3 vezes 10 à oitava metros por segundo. Não só a luz, mas todas as ondas eletromagnéticas no vácuo possuem essa mesma velocidade. Quando a gente tem a passagem dessas ondas eletromagnéticas do vácuo para o ar, a luz visível, ela fica mais ou menos com essa velocidade, diminui um pouquinho, e as outras ondas, elas têm uma diminuição maior de velocidade, por isso que elas têm velocidades diferentes no ar, mas no vácuo, todas elas andam juntinhas, com a mesma velocidade. O índice de refração de um certo meio é aquele cara que mede a dificuldade da luz se propagar no meio, ou você quer falar direitinho, se é mais caxias, ele representa quantas vezes em um meio a velocidade da luz é menor que no vácuo. Claro, se a velocidade é menor, é porque a dificuldade é maior, e ali está o índice de refração, c sobre v. Então, dá uma olhadinha. A velocidade da luz no vácuo é sempre constante, e embaixo, a velocidade da luz no meio vai ser a velocidade para o meio que ele está passando, e isso vai depender do exercício, do problema tal. Quanto maior o valor do índice de refração, lembra, mais difícil é a propagação da luz. Refração com e sem desvio. É possível? Será que tem como ter uma refração sem desvio? Então, vamos ver. O índiozinho segurando uma lâmpada, que não faz o menor sentido, só que a gente tem ali, ó, o meio 1, que é o ar, meio 2, que é a água. Quando a luz passa do ar para a água, sofre um desvio, sofre uma mudança de velocidade, e o índice de refração também muda. Agora, olha o que acontece quando a luz faz isso aqui. Se ela chega perpendicular à superfície ou formando zero grama normal, você não tem desvio, você tem mudança de meio, de velocidade, mas desvio não rola. Então, na refração, não é sempre que a gente vai ter desvio. Pode ter, mas não é sempre. Um efeito escroto que eu esqueci de tirar. A frequência de uma onda, ela é sempre constante. Mais pra frente, a gente vai falar isso ainda. Mas, por enquanto, só guarda essa informação. Não interessa se a refração, se é outra propagação. A frequência, ela nunca muda. Leis da refração. O raio incidente e o raio refratado e normal pertencem ao mesmo plano, plano, que é o plano da folha, o plano da tela, nesse caso. Tá ali o esqueminha pra você. E a segunda é a lei de Snell e Descartes. Veja, lembre-se que essa lei, ela é índice vezes ângulo de onde vem, é igual a índice vezes ângulo pra onde vai. Índice vezes ângulo do meio 1 é igual a índice vezes ângulo do meio 2. Guarda essa lei de Snell, porque ela é importante pra gente, porque ela fala que quanto menor o índice, maior o ângulo. Quanto maior o índice, menor o ângulo. Agora, a gente entra mesmo em prismas. O que que é um prisma? Prisma nada mais é do que um sistema óptico. O sistema óptico, ele vai ser uma passagem de um meio pra outro, só que no caso do prisma, a gente tem duas faces. E essas faces, elas não são paralelas, elas formam um ângulo entre si. E isso vai gerar um desvio diferenciado lá pra cada cor e por aí vai. Então, isso é um prisma, tá? Você tá vendo ali na tela, bem bonitinho, um exemplo pra você do que a gente vai falar agora. Só vamos lembrar do que que é a luz branca. A luz branca, segundo Newton, ela é o espectro luminoso visível, que nada mais é do que a junção de várias radiações monocromáticas, ou seja, de várias cores que misturados dão branco. Mas, se você pegar uma bisnaguinha de cola e tentar misturar as sete cores básicas que eu já vou falar pra vocês do arco-íris, o que que vai acontecer? Você não vai conseguir achar o branco. Isso funciona pra radiação, beleza? Então, o que que acontece? As cores visíveis, o espectro visível pro olho humano, são vermelho, laranja, amarelo, verde, azul, anil e violeta. Essas sete cores misturadas dão pra gente a luz branca. O arco-íris, na verdade, funciona como um prisma, né? As gotas de chuva, elas fazem o papel do prisma, dispersando a luz branca em várias cores. Então, você tem ali mais ou menos um esquema de um arco-íris, né? Vendo ali as cores. Repara uma coisa, o arco-íris, olha no esqueminha do lado agora, do lado direito ali com atenção. Ele tem uma refração quando a luz entra, no fundo da gota a gente tem uma reflexão e ali de volta, quando a luz sai, nós temos outra refração. Então, o arco-íris é composto por refração, reflexão e refração de novo. Dispersão da luz, então você tem a luz branca, tô tomando um café assim, a luz branca, ela se dividindo em vermelho, alaranjada, amarela, verde, azul, anil e violeta ou índigo, tá? Não, anil que é o índigo também, desculpa. Então, o que que acontece? Quanto menor o índice de refração, mais rápido a luz passa por dentro do prisma e menos ela desvia quando chega lá em cima. Então, veja, o índice do vermelho é menor que o do laranja e assim vai. Ou seja, quem tem menor índice tem maior velocidade. Então, a velocidade do vermelho dentro do prisma é maior que a velocidade do laranja, que é maior que a velocidade do amarelo e por aí vai, beleza? Essa sequência das cores é importante você lembrar, tá? Várias questões de vestibular, elas pedem a sequência. Então, fica esperto com vermelho, alaranjado, amarelo, verde, azul, anil e violeta. Essas são as cores que você enxerga quando a luz branca passa no prisma, foi o que Newton fez. Bom, vamos falar agora do desvio. Então, tem várias equações para a gente falar do desvio que a luz sofre quando passa por um prisma. Então, vamos entender o que está acontecendo aqui. Eu tenho a face 1, o meio 1, que é o meio externo, e o meio 2, que é o meio interno. A luz é o raiozinho azul, ela está chegando do lado esquerdo e indo para a direita. Ela bate na primeira face, sofre um desvio, vai por dentro do prisma, bate na segunda face e volta para o ar, sai do prisma e volta para o ar. Então, eu tenho um ângulo de incidência na primeira face, um ângulo de refração na primeira face. Aquele ângulo de chegada na segunda face, eu chamo de refração na segunda face, R'', tá? E o ângulo de saída do prisma, eu chamo de ângulo de emergência, ângulo de saída ou I', tá joia? Então, esses elementos são legais de você ficar esperto. Lá em cima, no bico do meu prisma, eu tenho um alfa ou A, maiúsculo, dependendo do lugar que você faz o vestibular, quer dizer, abertura. Dentro do prisma, o caminho formado pelo raio que chegou o I lá na frente, o primeiro raio da primeira face, e o raio que saiu lá no I', o outro raio azul, se você prolongar esses dois caminhos, você vai ter um desvio que a luz sofreu. Esse desvio é representado pela letra delta minúscula que você está vendo lá, tá? Que é o que a gente vai falar nesse momento praticamente. Então, vamos lá. Quando a gente pega o plano bissetor, quando a gente pega os ângulos, tem uma condição para prismas que ela é muito comum, chamada de desvio mínimo. Quando o desvio é mínimo e o problema te fala isso, o que que a gente tem? O I1 ou o I de chegada na primeira face é igual ao I' ou I2, o I de saída lá na segunda face. E eu chamo tudo de I para ficar mais fácil. O R1, que é o ângulo de refração na primeira face, é igual ao R' ou o R2, que é o refração na segunda face. E para facilitar, eu vou chamar tudo de R. Isso só é válido numa condição chamada de desvio mínimo. Tá ali, coloquei para vocês também que o delta pode ser maiúsculo ou minúsculo, vai depender do vestibular, vai depender da questão, não tem uma regra que eles obedeçam tanto. A abertura do prisma, aquele cara lá de cima, aquele azão, o alfa, o bico do prisma, o ângulo dele, ele é a soma dos ângulos internos, o R mais o R'. Então, se for desvio mínimo, o R e o R' são iguais. Então, você vai fazer dois R. Se não, se não for desvio mínimo, o R pode ter um valor, o R' pode ter outro. Aí, ele vai ter que tirar a abertura, dar um R, pedir outro, vai depender do problema. Mas, o importante é, o ângulo lá de cima, a abertura, é um ângulo interno. E ele é a soma dos ângulos internos, do R do R'. Já, o delta, que é o desvio, que eu coloquei ali para vocês, agora com maiúsculo, ele vai ser o I mais o I', ou seja, os ângulos de fora, menos o alfa, que é a abertura. Só que essa abertura é R mais R'. Então, o que acontece? Você pode escrever assim, ó, abertura do prisma, ou ângulo de refringência do prisma, pode parecer esses dois termos, é igual a I mais I', menos R mais R'. Também pode ser escrito desse jeito. Então, o bico do prisma lá, a abertura dele, o ângulo de refringência dele, vai ser os ângulos de fora, menos os ângulos de dentro. Aí, a gente vai ter agora a condição que eu falei para vocês de desvio mínimo. Então, o que acontece lá nesse negócio, nesse tal de desvio mínimo? Olha só. A abertura é 2R, porque, pois, no desvio mínimo, o R1 e o R2 são iguais, o R e a R' são iguais. Então, a abertura é igual a R mais R, fica só 2R. O que mais que acontece? O delta, né, o desvio mesmo da luz, ele vai ser o quê? Ele vai ser 2I menos A. Por que 2I menos A? Porque 2I e os I são iguais. Então, duas vezes ele. Menos o A, porque é a abertura. É o R mais, não é a linha. Então, essa é a condição do desvio mínimo. Dá uma parada nessa tela, quando você for fazer exercícios, deixa nessa tela, porque esse daí é basicamente todo o formulário para prismas, tá? É tudo o que a gente precisa. Prismas tá aí. Então, agora, dispersão da luz branca, ou como que a luz branca espalha, a gente tem aqui a luz branca chegando, uma parte dela reflete, outra parte dela vai dividir naquelas cores que a gente viu lá, começando no vermelho e terminando com o violeta. E acontece isso daqui, ó. Você separa as cores quando ela passa pelo prisma. E isso aqui é o que você enxerga, tá? Isso daqui é uma situação aí de um prisma filmado, que é o que você vê. Mais um pouquinho de café. Tá joia? Bonitinha essa imagem, né? Tá joia? Aqui um esquema mostrando para vocês a separação da luz branca nas cores do arco-íris quando passa por um prisma, né? Mais uma visualização ali para você fixar melhor. Então, capa do disco do Pink Floyd, né? Clássica, inclusive. Eu ia para a quarentena, né? Fica a dica. Aqui, falando sobre os índices de refração, então, repare que a cor que desvia mais quando entra no prisma é o violeta, né? Porque o ângulo dela, comparado com o ângulo de chegada, é mais diferente, é menor. O vermelho desvia menos, tá? Então, só para você perceber. Tá aí, ó. Os desvios. Ó, o desvio do vermelho é menor do que o desvio do violeta. Valeu? Aqui mostrando a variação de cores para vocês, né? Como que funciona ali a mudança de cores, ó, em cima, vermelho e embaixo, violeta, só para você sacar o que está rolando. E aqui, com relação à velocidade, como o vermelho, ele desvia menos, tem menor índice, ele tem maior velocidade, a velocidade dele é maior. Então, o vermelho é mais rápido, o violeta é, e o violeta é mais lento dentro do prisma. Tá bom? Conseguiram enxergar? Bora. Mais uma simulaçãozinha, ó, se você não entendeu, depois disso tudo, pelo amor de Deus, tá aí, ó, mais uma maneira de mostrar. Bonitinho, né? Mostrando como se fosse partículas, teoria corpuscular da luz, ó, as partículas vão separando e tal, e as cores vão se separando. Jóia. Vamos dar uma brincada, povo? Vamos ver qual é? Então, olha só. Questãozinha da Federal Fá. Prismas são comumente utilizados na construção de instrumentos óticos, tais como câmeras, fotográficas, microscópicos e binóculos. A figura ao lado, que mostra aqui, tá aí embaixo, mostra um tipo de prisma imerso no ar, feito de vidro com índice de fração 1,5. Opa, índice do prisma 1,5, já fica esperto. Em cuja face A incide perpendicularmente um feixe luminoso monocromático. para a situação da figura, e supondo que o índice de fração no ar seja 1, assinar a alternativa correta, e aí vai. Ocorre a flexão interna em ser o desvio do feixe, ocorre o desvio de feixe passar pelo ar, tá? Isso daqui eu já posso, essa letra B eu já posso descartar ela de cara. A luz tá chegando na face A com 90 graus. O que a gente já comentou várias vezes. Quando a luz incide na superfície formando 90, ela continua o caminho dela sem desvio, formando 90 com a superfície. Muda a velocidade, muda meio, mas quando ela incide formando 90, ela continua formando 90. Então, não vai ter desvio ao passar por A. Letra B você já pode cortar. Letra B já tá fora, tá? Esse exercício tá lá na tua apostila, tem que dar uma olhadinha lá na página dele. O feixe refratado na face C ao sair dela forma um ângulo de 30k normal. Vamos ter que calcular. Se o prisma fosse feito de vidro com índice menor do que 1,5, o ângulo em C aumentaria. Vamos ter que calcular. E o feixe refratado em C ao sair dela forma um ângulo de 60k normal. Tudo vamos ter que calcular. Então, basicamente, o que tá acontecendo? A luz vai entrar em A e vai chegar em C. E aí eu quero saber se ela vai voltar ou se ela vai embora. Se ela vai continuar o caminho dela, tá? É isso que a gente tem que analisar. Então, vamos nessa. Bom, a incidência do raio na superfície A é normal, como eu já falei pra vocês, né? Forma 90 graus, então ele não sofre desvio na primeira face. O ângulo de incidência de 60 graus na face C é indicado aqui, ó, nesta figurinha que eu tô mostrando pra vocês. Então, deixa eu mostrar. Você tem aqui, né, a luz chegando, formando 90 graus e continuando com 90. Aí a gente tem o ângulo de 60 aqui e o de 30 na boca do prisma, tá vendo? Então, é o que tá acontecendo aqui. Então, o ângulo de incidência na face C, ele é de 60 graus, como a normal da face C. Tá joia? É, é só você continuar lá o raio de luz, até atingir o meu C, você já consegue ver isso. Beleza. Pra ter reflexão total em C, ou seja, pra luz bater em C e voltar pra dentro dela, voltar pra dentro do prisma, o ângulo de incidência deve ser maior que o ângulo limite. E o ângulo limite a gente já viu como é que calcula. Então, aqui, ó, a luz chegando, formando, né, os 90 graus e continua com 90. Aqui embaixo, portanto, vai ser o 60. O bico do meu prisma ali, do raio, perdão, vai formar 30. Mas o ângulo que eu quero ficar normal é o outro, é o I. Por isso que eu tô usando esse 60. Joia? Então, vamos pra frente. Ó lá. Resolução. Seno do ângulo limite, o que que é? Índice, né, menor sobre índice maior. Sempre. Seno do ângulo limite, índice menor sobre índice maior. Então, no meu caso, 1 sobre 1,5, tá? Esse seno vai dar 2 terços, né, porque é 1 sobre 1,5. Então, pra ficar bonitinho, eu multiplico por 2 e fica 2 terços. Então, não estranhe esse 2 terços que apareceu ali. O seno de I é o seno de 60. O seno de 60 é raiz de 3 sobre 2, que a gente sabe. Se eu comparar o seno do ângulo limite, que é 2 terços, com raiz de 3 sobre 2, lembra que raiz de 3 dá mais ou menos 1,7. Então, o que que rola? O seno, tá, de I, ele é maior do que o seno do ângulo limite. Beleza? Então, o que que vai acontecer? Deixa eu dar uma olhadinha com calma aqui, porque eu acho que deu ruim. É o seno do limite que é maior, o sinal tá trocado, tá? O seno do ângulo limite é maior, porque fica 2 terços e raiz de 3 sobre 2,7. O seno de L é maior, o sinal tá invertido ali, tá? Então, o que acontece? Se o ângulo é maior do que o ângulo limite, aí a gente vai ter, então, uma reflexão total. Então, o seno de I... Não, gente, tá certo, eu tô viajando. O seno de I é maior, porque agora que eu vi, parou, volta tudo. O seno de L é 2 terços. E o seno de I é raiz de 3 sobre 2. Eu tava lendo aqui raiz de 3 sobre 3, aqui na inatação, foi mal. Então, tá certinho, pode continuar. O seno de I é maior do que o seno de L, tá perfeito. Se o I é maior do que L, eu tenho reflexão total, tá bom? Então, acontece reflexão total, que é justamente o que é dito na letra B, tá bom, pessoas? Então, aqui um exemplo de como que você trabalha com o prisma. Ele vai falar muito de reflexão total, dessas coisas aí pra vocês, jóia? Desculpa a confusão ali, mas agora deu pra entender, né? 2 terços é maior do que raiz de 3 sobre 2, jóia? Vamos lá. Não, 2 terços é menor do que raiz de 3 sobre 2, viajei de novo. Nossa, tá difícil. Olha pro cálculo ali que eu fiz, porque agora a narra não ficou sinistro. Curizada, é isso aí. Valeu a companhia, até a próxima. Juízo, se cuidem, mantenham o isolamento, lavem bem a mão. A gente se fala daqui a pouco, pessoalmente, aí. Lembra, tudo isso vai passar e tudo isso vai ser pra melhorar. O mundo vai voltar melhor. Você vai ver, cara. Valeu? Só tem que aguentar e manter a paciência. Beijo pra vocês, se cuidem. Fui. Beijo pra vocês, se cuidem. Beijo pra vocês, se cuidem.